A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial vai apoiar projetos tecnológicos para atender a nova onda de investimentos e estimular as zonas de produção. Vamos então saber do planejamento com o presidente da Embrapi, Chico Saboia. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Fábio, boa tarde. Satisfação estar aqui com os amigos do AgroMais. E satisfação é nossa, até porque vai trazer aí os projetos para a gente já começar a vislumbrar o que teríamos mais para frente, mas se a gente fosse falar de agroindústria, eu acho que essa pegada do uso maior do etanol, do biogás, eu acho que um foco talvez mais direcionado a essas fontes de energia verde, né? Fábio, você viu que na essência do plano, embora alguns questionem, porque alguns instrumentos já utilizados continuam a ser utilizados, mas o problema não está no instrumento, né? A questão mais relevante é o propósito. E o propósito desse novo plano, que se chama a partir de agora a nova indústria brasileira, é aumentar a produtividade e a competitividade da economia brasileira, em especial do setor produtivo. E isso, Fábio, é o que guarda por detrás a inovação deste plano em relação aos demais, porque ele é assentado não em mecanismo de proteção de reserva de mercado, cartórios e lobbies, ele é assentado nos dois fundamentos que tornam a economia produtiva e competitiva nos dias de hoje, que são inovação tecnológica e sustentabilidade. E aí o que você chama atenção é que a sustentabilidade, no caso não apenas da indústria como um todo, mas no caso do agronegócio, é um componente cada vez mais crítico. E essa nova política endereça a questão da sustentabilidade, por exemplo, entre outras ações, pela introdução progressiva de biocombustíveis, que é uma das alternativas em que o Brasil mais prepondera e que, se implementadas, vão dar para esse país uma condição de competitividade muito maior. Então, essa é uma questão fundamental para a gente se conectar com essa nova política e entender o alcance que ela tem no tecido produtivo brasileiro. Eu acho interessante, Chico, que já é possível, pelo menos aqui no Distrito Federal, eu vejo com uma certa frequência agora os novos empreendimentos, os prédios, todos mais numa pegada de reutilização da água, usando mais a claridade do dia para que isso possa gerar uma economia do uso da energia elétrica. Eu acho que também as indústrias podem usar esse tipo, esse método nas suas plantas, na hora de montar a sua indústria, já ter essa visão mais sustentável também. Então, esses são os propósitos que estão subjacentes à política. Quando a gente fala de inovação, Fábio, tem que considerar a importância de você introduzir novos processos, novos métodos de produção e não apenas novas máquinas. E é claro que todo o processo produtivo tem que ser mais sustentável. Se a gente puder reciclar, se a gente puder reaproveitar, se a gente puder reutilizar, se a gente puder desmaterializar ao máximo as cadeias, se a gente reduzir a extensão dessas cadeias encurtando a logística, que é o fator emissor de CO2, um fator emissor bastante relevante. Tudo isso faz parte do esforço detrás dessa política. Então, quando a gente fala da inovação, tanto para o grande negócio, para o setor mais globalizado, para o grande produtor, que já tem um estágio de desenvolvimento tecnológico muito maior do que os demais, nós também não podemos esquecer do pequeno produtor, da agricultura familiar. Então, essa política, no que diz respeito à agroindústria e agronegócio como um todo, ela tem um olhar extremamente equilibrado. Ao mesmo tempo em que a gente procura aumentar os padrões de competitividade do agronegócio brasileiro, que, como se falou na própria introdução da matéria, hoje representa 23% do PIB, e essa política endereça uma meta muito ousada de chegar a 50%, que é o que equivale, por exemplo, às exportações brasileiras, em torno de 50% advém do agronegócio. Quando a gente olha para esse lado, olha também para o outro lado, da agricultura familiar. É bom não esquecer que a gente tem milhões de trabalhadores sem terra, pessoas que, num país que tem uma amplidão tão grande de fundiária, a gente ainda convive com o problema da baixa fixação do homem no campo. Isso é uma questão fundamental, que vai ser endereçada também, Fábio, nesse plano, a partir da meta extremamente ambiciosa também, de a gente aumentar para 70% o grau de mecanização da agricultura familiar. Isso é importante. E aqui, atenção, Fábio, nós não estamos falando em mecanizar a agricultura familiar em padrões rudimentares. Isso ficou para trás. O que tem que ser feito daqui para frente é a modernização do setor produtivo, seja ele pequeno, médio ou grande, em bases modernas. A pequena agricultura pode e deve ter acesso às mesmas tecnologias que a produção de maior escala. Sensores no campo, com mecanismos remotos, com irrigação em várias áreas em que isso é possível, na própria região Nordeste, nós temos que pensar nessa questão da regionalização. Você tem todo o submédio São Francisco, que tem uma região de cerca de 180 mil hectares de terras irrigadas, que pode dar um salto na produtividade, caso sejam introduzidas mais inovações tecnológicas dessa natureza, com maior digitalização do processo produtivo e da cadeia de valor como um todo. É como se diz, da terra à gôndola. Você vai da fazenda até à gôndola do supermercado, não só no Brasil, mas até no exterior. Então, esse é um propósito que a gente tem que louvar dentro dessa nova política, sem a qual, obviamente, a gente teria mais dificuldade de concorrer num mundo onde cada vez mais os espaços de mercado são disputados por outros players, por outros países, que têm, igualmente ao Brasil, uma política de inovação e de indução do desenvolvimento econômico, numa articulação muito bem engendrada entre governo e o setor produtivo. Isso é um outro ponto, Fábio, que eu faço questão de ressaltar, é que quando se fazem críticas aos instrumentos, porque eles já foram utilizados, eu repito, o problema não está no instrumento, está no propósito, mas é também um fato positivo, que é a escuta. Esse processo de construção, ele foi participativo, ele foi democrático, ele ouviu não só todos os ministérios, mas ouviu, por outro tanto, mais de 20 entidades de classe dos diversos setores produtivos para que todos pudessem opinar e fazer uma construção coletiva. Então, é isso que esse plano nos brinda, nos oferece. É uma construção coletiva que incorpora a visão de todos os segmentos produtivos desse país, através das suas lideranças, para que a gente possa ter um processo de desenvolvimento não só mais acelerado, mas um processo também mais justo e mais igualitário. E viável, Chico, de acesso para todos, realmente, que seja, como o senhor disse, a agricultura familiar passa também por um processo de transformação, onde havia ali talvez um êxodo do campo. A gente também está podendo ver, talvez, com a modernização, o regresso, ou então a nova geração, trazendo modernidade, trazendo tecnologia para a sua terra, para a sua região. E a gente, já em outras oportunidades, aqui no AgroMais, já trouxemos especialistas que vão nessa pegada. Quanto mais você investir na tecnologia, no campo, isso vai atrair cada vez mais novos pensadores em se utilizar dos recursos naturais, sem diminuí-los, sem esgotá-los. Pelo contrário, economizando em todas as formas. E aí, no final das contas, no bolso do produtor. Sem dúvida, Fábio. E você tocou num ponto que é de extrema importância. Veja só, a agricultura, em bases tradicionais, ela tem pouca capacidade de retenção, em especial das novas gerações, no campo. Porque a competitividade está vindo hoje muito mais dos serviços tecnológicos agregados ao setor agropecuário tradicional e está vindo das inovações tecnológicas que estão associadas a esses serviços de tecnologia mais avançadas. E esses são fenômenos essencialmente urbanos. Então, o que a gente observa em vários núcleos mais avançados aqui no país e em outros países, Fábio? É o seguinte, você mantém a conexão com o campo e não necessariamente vive no campo como se estivéssemos nos tempos passados. Você tem cada vez mais a incorporação de conhecimento, de inovação tecnológica, você interage mais com as universidades, você interage mais com os centros de pesquisa, você interage mais com os demais agentes da cadeia de valor. E a gente observa isso, Fábio, em algumas cidades. O exemplo de Petrolina é um exemplo muito claro desse país. É uma cidade que tem uma dinâmica urbana extremamente vigorosa, a cidade que mais cresce, por exemplo, no estado de Pernambuco, e que tem universidades e escolas técnicas que são de excelência, gerando conhecimentos, formando aqueles jovens egressos do campo e desenvolvendo tecnologias para que o campo possa produzir mais. E nessa interação entre as pessoas que exploram a atividade agropecuária e mais não necessariamente vivem no campo, residem no campo, você cria uma dinâmica muito mais vigorosa e muito mais produtiva. Isso eu dei um exemplo claro aqui de Petrolina porque tem sido sempre matéria recente das cidades que mais crescem no Nordeste, mas fundamentalmente por isso. A incorporação, Fábio, disso que você falou, de novas tecnologias que permitam você explorar o campo com alta produtividade e, portanto, fazer desta atividade que andou, digamos assim, estigmatizada por muitas décadas em função dos baixos padrões de produtividade, gerando um êxodo muito grande, porque, repito, a capacidade de retenção da atividade agropecuária tradicional é baixíssima, agora o cenário reverte, porque com essa meta de mecanização em bases novas, significa utilização de drones, utilização de sensores, utilização de bioinsumos e tudo mais que possa ser atrativo para que o jovem que tem as suas origens no campo possa continuar conectado com o campo, interagindo ao mesmo tempo com a cidade e toda a gama de serviços que lá tem nas cidades, é fundamental para a gente ter mais equilíbrio social nesse país, ter mais equilíbrio regional e assim a gente botar de pé um dos propósitos da política, que não é apenas de natureza estritamente econômica, mas é também de natureza social. É uma política que olha para o povo, olha para a população brasileira, que precisa de empregos qualificados, que precisa de oportunidade de trabalho, que precisa de padrões de renda mais elevados para que a gente possa reduzir o forço, não só interno entre as classes sociais desse país, mas também o forço que nos afasta dos países estrangeiros, dos demais países com os quais o Brasil concorre e em muitos segmentos vem perdendo espaço, que não é o caso do agronegócio, porque esse realmente o Brasil está mandando muito bem. E vai mandar muito mais ainda quando essa nova indústria brasileira, essa nova política de industrialização estiver funcionando a pleno vapor. Aí, de fato, nós vamos ver o nosso PIB do agronegócio, associado ao agronegócio, que é a agropecuária, mais a indústria avançada, mais os serviços tecnológicos combinados, aí nós vamos ver, vamos chegar aos 50% do nosso PIB. Chico Sabóia, eu tenho a expectativa, a esperança de que já estamos no caminho certo. Agora, mais um empurrãozinho para que a gente possa realmente andar mais rápido rumo a essa nova industrialização e usando também mais o campo de forma consciente, de forma sustentável, aproveitando todos os recursos que a Terra nos dá. Só para esclarecer, algumas imagens exibidas, elas estavam sendo vinculadas justamente para talvez tentar mostrar, ilustrar o quanto você pode tirar da Terra, depois passa por um processo de filtragem, de triagem, né? E tudo que sai daquele processo, uma parte pode voltar para a Terra, como alimento, como adubo, bioinsumo, e a outra, sim, vai passar por um processo industrial e chegar até o consumidor final. Muito agradecido, Chico Sabóia, a gente vai conversar bastante ainda sobre esse tema, mas estamos aqui na expectativa de dias melhores, sem dúvida nenhuma, e esses investimentos vão chegar em bom momento. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à sua disposição. Obrigado. Obrigado.